É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora Esse é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora Pra educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Educadora Educadora ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas Sempre ao seu lado Agora na educadora, o papo é de mulher Saúde, bem-estar, direitos, relacionamentos, sexo O universo feminino em destaque Programa de mulher Apresentação Bebe Salve Oferecimento Beli Brás Moda Íntima Calçadão 460 Centro 4 horas, 1 minuto Boa tarde, meu povo e minha pova Um beijo pra você que tá aí junto comigo, já conectada No rádio, na internet, no celular Pra você que nos ouve e nos assiste na nossa live lá no Facebook Já começou, hein? Vai curtindo, comentando, compartilhando Que a gente tá junto a partir de agora Pra trazer o melhor de informação e coisa boa pra você e pra sua vida, tá? 4 horas, 2 minutos Programa de mulher Hoje, gente, que quinta-feira maravilhosa Fala sério, hein? Sabe que hoje é a nossa 11ª edição de programa, né? E eu tô muito, mas muito, mas muito feliz e agradecida Por todas vocês e por todos vocês estarem junto comigo Acompanhando todos os dias Seja aí no rádio, seja na internet, seja no seu celular O meu muito obrigado e a minha gratidão por você existir 4 horas, 2 minutos Chama mais uma amiga Tá fazendo diferença esse programa na sua vida? Chama mais uma amiga Convida uma amiga Convida a comadre, a vizinha, a tia, a avó, a prima, a mãe Todo mundo, todo mundo Convida todo mundo pra vir aqui Pra curtir e pra acompanhar o nosso programa de mulher Que é feito exclusivamente pra você Mulher que vive essa loucura de vida Que tá sempre aí querendo mudar Fazendo algo diferente Então se tá fazendo a diferença na sua vida esse programa Eu te peço, tá? Vamos fazer o trabalho de formiguinhas juntas Eu e vocês, vocês e eu, tá? Cada dia chamando uma amiga a mais Compartilhando o programa pra chegar cada vez mais longe Então aproveita e vem junto comigo pra gente poder participar 4 horas, 3 minutos Hoje a gente começa mais ou menos assim, ó Não há casais perfeitos A não ser que estejam separados Presta atenção Ou morando em continentes diferentes Que coisa, né gente? Fala a verdade Não existe de jeito nenhum casal perfeito Portanto, se duas pessoas moram sob o mesmo teto É impossível não terem áreas de atritos Em alguns momentos Duas personalidades Dois mundos vivendo na mesma órbita Se chocarão Ainda que suavemente Mas eles vão se chocar Não há almas gêmeas puras A não ser na ficção Ou em determinado tempo e circunstância Mulheres inteligentes Devem entender que suas crises e dificuldades Se bem trabalhadas Podem produzir um sabor Às vezes um pouco intolerável Às vezes tolerável E para algumas mulheres Os atritos e o ciúme Esfacelam a sua motivação Mas as mulheres inteligentes Elas criam novas oportunidades Diante desses problemas Inclusive Para se reciclarem É isso mesmo As mulheres inteligentes Usam tudo isso a seu favor Para poder, ó Se reciclar Ou seja Se renovar As dores que vivenciam Destroem algumas mulheres Mas as mulheres inteligentes Crescem com as dores Esse texto, gente É do livro Mulheres inteligentes Relações saudáveis Do Augusto Cury Que é sensacional Todas as mulheres deveriam ler E eu convido você A refletir nessa mensagem Da tarde de hoje Tá? Porque é importantíssimo Que a gente saiba lidar Com as mudanças Na nossa vida Porque às vezes tem alguma coisa Acontecendo aí na sua casa Acontecendo no seu relacionamento Acontecendo na sua vida E a vida está te mostrando Ó, está errado O que você está fazendo Para Muda Não fica dando murro Em ponto de faca Que uma hora vai cortar E às vezes a gente não quer Porque a gente é meio egoísta E a gente é meio cabeçuda, né? Às vezes a gente não quer Porque a gente é teimosa E o que a gente pensa? Não, eu estou no caminho certo Eu não vou mudar Eu não vou mudar de rota Está tudo certo Mas às vezes a gente precisa Ter um pouco de humildade E entender o que a vida mostra Por muitas vezes Por discussões Por situações Tristes até Ou situações complicadas A vida está mostrando para você Muda de rota Sai desse lugar Vai para outro lugar E não estou dizendo Que é para você trocar De relacionamento, não Eu estou dizendo Que é para você aprender A contornar os caminhos E achar uma nova forma De ser feliz Achar uma nova fórmula Uma nova receita Para você reciclar a sua vida E voltar a sorrir É isso Todo mundo tem direito A felicidade Todas nós nascemos Para ser felizes E eu desejo isso Para você Então que a partir de agora Você mude o seu conceito Mude a sua percepção E comece a prestar atenção Tem alguma coisa Que a vida está querendo me ensinar E eu não estou aprendendo Então bora lá Prestar atenção aos sinais Preste atenção Para você ser muito mais feliz E é assim que eu quero você Feliz e sorrindo Quatro horas Sete minutos Vem comigo Para o nosso programa de mulher E chama mais uma Para vir com a gente Boa tarde para você Que maravilha Ter você junto comigo Vai lá para a live No Facebook da Educadora Curte, comenta, compartilha Manda mensagem no WhatsApp 21 13 50 20 Aliás, você pode ligar 21 13 50 20 Ou então mandar o WhatsApp 9 9 2 2 2 51 24 9 9 2 2 2 51 24 Quatro horas Oito minutos Já estou vendo Que está chegando Um montão de mensagem Daqui a pouco Eu já vou mandar beijo Para todo mundo Que está mandando mensagem Tanto no WhatsApp Quanto no Facebook Da Educadora Gente, vocês podem Inscrever lá Que eu estou acompanhando Quem está ao vivo Comigo lá Na live no Facebook No YouTube O pessoal também Pode assistir Pode deixar recadinho lá E se por um acaso Você só está me ouvindo Não está conseguindo me assistir Mas gostaria de assistir depois Os vídeos do programa Ficam salvos Lá no YouTube Da Educadora Educadora.tv E também No Facebook Da Educadora É só você encontrar A gente lá Que você consegue ter acesso E no nosso site Você também consegue Ouvir e assistir Educadora.am Certo? Comigo está Rô Martins No estúdio Porque neste primeiro bloco Eu quero falar Da Casa da Esquina Casa da Esquina Em Limeira Gente, é um projeto maravilhoso Uma casa linda Toda colorida E perfeita E eu pedi Para que a Rô Viesse aqui hoje Para a gente poder falar Porque, gente É sensacional Esse projeto Desenvolvido por duas mulheres Pela Rô E também pela Mari Que são parceiras É um projeto Que muitas vezes Tem eventos Totalmente gratuitos E quando não são gratuitos São eventos Com preços Super acessíveis Para toda a população Ter acesso A cultura Gente, que é muito importante isso E todo mundo Pode fazer parte Desse projeto Criança Idoso Pode Todo mundo Todo mundo Você que é jovem Você que já é adulto Já está na idade mediana Pode Todo mundo cabe Dentro da Casa da Esquina 4 horas 9 minutos Rô Seja bem-vinda ao nosso programa Gratidão mais uma vez Por nos chamar E só complementando o seu texto É uma dica de felicidade Quer mudar o astral Vai lá para a Casa da Esquina Com toda certeza Agora fala para a gente Rô Casa da Esquina Fica na Boa Vista É um casarão ali na 11 de junho Sim E é um projeto que foi desenvolvido Por você e pela Mari Sim Então conta um pouquinho da história Só para o pessoal poder entender A iniciativa é da Mariana Com a Franciele A gente sempre gosta de retomar Que já está fazendo o aniversário De dois anos Foi Uma A motivação foi Restaurar Aquele casarão E torná-lo uma casa de cultura E nós temos dentro do projeto Três pilares Que é a arte, educação e saúde Então a cultura que a gente quer promover É misturar esses três pilares A arte ela vai gerar educação por si só E faz bem para a saúde E toda a saúde que a gente oferece na casa Ela está dentro da medicina complementar Então nós temos grupos de psicólogos Chegando com a gente agora Nós temos uma programação especial para maio Depois a gente volta assim Com toda a certeza Para falar dessa programação especial Mas nós teremos a formação em reiki Então já sai um pouquinho daquela coisa de cultura Ser associado só à arte Porque a arte é um dos pilares E a nossa saúde também Porque nós precisamos criar essa saúde Essa medicina complementar E colocar no nosso dia a dia Porque se a gente for atrás daquela saúde tradicional Ela vai ser no momento da crise No momento que você não estiver bem Você vai pegar um remédio e toma Isso ok Não é para parar de fazer isso Sim Mas nós temos que criar alguns hábitos Que eu andei observando o teu programa Você está dando umas dicas assim Que elas são ouvindo muito fáceis Mas para você colocar no seu cotidiano Tem que ser um pouquinho a cada dia É o que eu digo aqui É um bolinho por dia Que você vai fazendo para poder melhorar É a lição de casa Isso é medicina Isso é saúde É promover saúde e promover cultura Com toda certeza Essa nova cultura Então a nova educação Não é aquela educação mais enclausurada Mas é uma educação em círculo Que a gente olhe nos olhos A gente pesquise A gente encontre as pessoas Fortaleça os vínculos Seja lá em que âmbito você estiver Você está no jornalismo A gente está na arte No teatro No circo E a gente está conversando Sobre uma transformação cultural Que a nossa cidade está linda Com toda certeza Com toda certeza Agora a Casa da Esquina Gente é uma casa toda colorida Para quem nunca foi lá Tem um quintal maravilhoso Que vale a pena você conhecer Vale a pena você conferir Antigamente tinha só alguns horários Em que a casa estava aberta E agora como é que está isso? O pessoal pode visitar Pode conhecer Quais são os horários dos dias? Ainda a gente sempre fala Que o nosso funcionamento É a partir do momento Que a gente tem os nossos voluntários Então certeza Que a casa fica aberta São nos dias de evento Porque nós temos as nossas escalas E a gente ainda não consegue Manter a casa aberta todos os dias Certo Mas nós lançamos essa semana A campanha de voluntários Lançamos quem quiser ser voluntário na casa Aí ia chegar com que você Se você não tem nada para oferecer Assim que você acha que você não tem nada para oferecer O nosso maior bem lá é o tempo Então assim A gente também faz esse trabalho com os voluntários Porque assim É para manter a casa aberta Então a gente vai criando as campanhas Os eventos A agenda fixa Agora que a gente criou Para poder manter Então sabe que toda Terceira, segunda-feira do mês A noite a casa vai estar aberta Porque tem a roda do choro Então a pessoa sabe Os dias De maravilha Onde ela está atrelada A algum movimento cultural acontecendo Então é toda terça-feira Toda terceira, terça-feira do mês É isso? Segunda Toda terceira, segunda-feira do mês Que será segunda-feira agora Segunda-feira A próxima vai ter a roda do choro É isso? É isso mesmo Vai lá, curtir um chorinho Divertir Conversar com outras pessoas Conhecer gente nova É muito bom É muito interessante E vale muito a pena Agora O que mais que a gente tem Para falar da Casa da Esquina Que eu sei que está rolando um montão de coisas Vem coisas novas por aí Que a gente vai contar aqui também E eu sei que para esse final de semana Também tem coisa legal, né, Rua? Sim, sim Eu acho que a gente pode falar Um pouquinho da agenda fixa da casa Que é isso que a gente está Para poder gerenciar um pouquinho esse tempo Certo E formar essa agenda cultural na cidade Então nós vamos ter desde atividades para terceiridade A essas rodas de movimentos musicais Nós temos já o fixo ao choro A música de raiz Que foi ontem Nós tivemos um café da tarde O samba também Os compositores Que daí a gente trabalha todo segundo domingo do mês Músicas autorais Então sempre são três compositores Que vão lá contar das suas composições As suas motivações Inspirações Então assim Nós temos agora Para promover o rock Então assim A gente está dentro dessa agenda Para sanar até essa necessidade De manter a casa aberta Sim Então por exemplo No começo da semana A gente começa logo na segunda-feira de manhã Com massoterapia Então nós temos lá duas terapeutas Que ficam lá no período da manhã Então a gente pede que entre em contato Para poder agendar um horário Certo Mas como elas são em duas E não tem muita demanda ainda Você pode passar na casa Para começar a tua semana bem relaxada Que maravilha É um atendimento gratuito Esse é 20 reais 20 reais Bom, mas poxa vida gente É um preço de custo super acessível Como eu disse para vocês Isso, isso Porque você pega uma massagem De 60 a 120 Porque cada uma tem a questão Também dos níveis de saúde Que você faz Se é estética Ou se é tratamento Elas têm muita diferença E é isso que as terapeutas Estão lá para explicar Porque a gente teve perguntas De falar assim Achando que era drenagem Então nós temos que ter acessibilidade De explicar qual que é o objetivo Então é esse relaxamento É esse estar presente É voltar a sua consciência para você E aquela correria que a gente tem Então logo na segunda-feira de manhã Você passa na casa Já dá para dar uma relaxada E ficar feliz, não é? Isso, isso Muito bom E essa é uma atividade física Fixa, não é? Aí nós temos as aulas de violão De cavaquinho De percussão De violão celo Tem o violão clássico O violão... Então aí são vários horários A gente sempre convida Que entrem na página Nós temos lá uma agenda Ela está bem bonita Está bem azul, água assim Esse mês Que você vai ver E você... Eu convido assim Leia, passe os seus olhos pela agenda Aquilo que te apetecer Marque a lápis na agenda E marca já na tua agenda Como prioridade Se é uma música que você quer ouvir Se é um exercício que você quer fazer Se é... Às vezes a gente agora está Buscando a gastronomia também Para fazer parceria com a casa Com os eventos juntos Para promover o que a gente fala Da economia criativa Que tem a ver com as artes Tem a ver com gastronomia Com arquitetura Com urbanismo Então assim... E vale muito a pena, gente Vale muito a pena conhecer A casa da esquina Ali na Boa Vista E sabe o que é que vale a pena Você conhecer também? A Belly Brass Moda Íntima Que não é só uma loja de lingerie Não, viu minha gente? 4 horas e 16 minutos É amor, é carinho, é paixão Belly Brass Moda Íntima Está com várias promoções Para esse mês Para você Tem sutiã rendado Só R$14,90 Tem calcinha 100% algodão R$2,95 Vocês lembram, né? Que a ginecologista Veio aqui e falou Que é importantíssimo Usar calcinha de algodão, né? Tem cueca boxer também Só R$8,20 É para você Renovar o seu guarda-roupa E trocar tudo que está aí Está com calcinha e cueca furada Pode jogar fora e comprar novo, hein? Vai lá para a Belly Brass Moda Íntima Que é lá que você vai encontrar Tudo em promoção Belly Brass Qualidade e preço baixo É o Brass mais perto de você Belly Brass Moda Íntima Fica no Calçadão 460 No centro Em Limeira É super fácil para você encontrar Então aproveita Passa lá Fala que está ouvindo aqui Fala que você ouviu No programa de mulher Fala eu ouvi a Debbie falando Que aqui tem coisa barata Você vai ter ainda mais Um descontinho Aproveita para garantir Belly Brass Moda Íntima Tudo que você está querendo Você vai encontrar lá No Calçadão 460 no centro Em Limeira 4 horas 17 minutos Rô Para eu terminar com você Que hoje também A gente vai falar, gente Sobre a nossa pele Sobre flacidez Sobre envelhecimento Sobre rejuvenescimento Sobre manchas Sobre rugas A gente vai falar sobre tudo isso Daqui a pouquinho Com a Angélica Câmara E eu quero, Rô Que você fale para a gente Um pouquinho Como que as pessoas podem Se associar à casa Como que as pessoas podem ajudar Como que as pessoas podem participar Da Casa da Esquina Que a gente sabe Que é um projeto tão bonito E tão importante para a cidade Que o ano passado Quase, gente Quase que as meninas Tiveram que fechar as portas Porque estava meio complicado Mas esse ano Eu tenho certeza Que vai ser só felicidade Alegria, cultura e educação Para esse povo de meu Deus Sim, sim São duas formas Acho que mais tranquilas Que é o WhatsApp E a página da casa Nós temos O 98163 3232 Que a gente Precisa que as pessoas Nos contatem Para que a gente Possa explicar direitinho Que é uma campanha Que a gente A partir do momento Que nós começamos Pagar o aluguel A gente lançou Essa campanha de doação Que nós estabelecemos Um valor de 20 reais Mas quem quiser Doar 10, 5 Também pode Quem quiser doar mais Que 20 também pode Porque é um projeto Para que a casa Possa se manter Certo E quem também Não pode doar Mas quer ser um voluntário Da casa Também pode ser, gente Também vai estar doando Amor, vai estar doando Atenção, carinho e tempo Que é o principal De tudo isso E o terceiro Não pode nem doar Nem ser voluntário A gente convida Para vir para os eventos Da casa Que nós temos Amanhã nós estamos Com um karaokê Pessoal som Muito bom No sábado Nós estamos recebendo Um espetáculo De teatro da Nina Ela é uma atriz Limerense Mas tem toda a carreira Dela em São Paulo Que é um espetáculo Chamando Brincando em cima Daquilo outra vez Na segunda Já tem a roda de choro E para finalizar No último sábado A roda de samba Então são os próximos Fala o endereço Para o pessoal Para o pessoal Poder conhecer Casa da Esquina É rua 11 de Junho 241 Ali na Boa Vista Gente Fica bem na esquina ali Do lado do garapero Sabe? É aquela esquina ali Você vai encontrar A casa da esquina Uma casa toda colorida Linda, maravilhosa Então aproveita Para você conhecer Que você não vai se arrepender Rô Martins Agradeço imensamente A sua presença Aqui no nosso programa Logo mais Ela volta a gente Com a Mari Para a gente poder Falar um pouco mais Vai rolar aquela feira Que teve ano passado Da troca Do Desapega Do Desapega Gente, é uma feira Super interessante Que nós vamos mostrar E contar tudo Para você sobre isso Que é bem interessante O Desapega E o Desacelera É já o segundo A extensão do projeto Gente, é sensacional 4 horas 20 minutos Eu vou para um rápido intervalo E você, ó Chama mais uma amiga Para vir comigo Que eu volto daqui a pouquinho Com muito mais Programa de mulher Apresentação Bebe salve Esqueceu de pagar A conta de água Tirar a segunda via Da BRK ambiental Ficou ainda mais fácil Basta enviar um SMS Com a hashtag 2 via BRK Para o número 29029 Depois, responda Com o número Do seu CPF E em alguns instantes Você receberá O código de barras Por mensagem de texto E pronto Siga a BRK Ambiental Nas redes sociais Para saber mais informações Na BRK Ambiental Sua conta de água Está sempre na mão E pronto Café Kiu É o mais gostoso Mais encorpado Kiu O café de Limeira Educadora Sabia que para viver melhor Não precisa sim De uma revolução Começa devagar De passinho em passinho Por exemplo Você que está aí no carro Já pensou em pedalando Para o trabalho Uma vez por semana Um belo exercício E você que está com sono Nessa hora Para dormir melhor Experimenta parar de mexer No celular Meia hora Antes de ir para a cama Mudando um hábito Por vez Você muda A sua vida Que tal começar já Cuidar de você Esse é o plano Unimed No mês do consumidor No mês do consumidor A casa do consumidor Educadora Promoção Promoção Paga 20294 Regulamento completo no site www.grupopastor.com.br E tá barato E tá barato E tá barato Aqui na Beli Braz O braz mais perto de você Aqui tem moda íntima Feminina e masculina Aqui na Beli Braz Tem pra toda a família E tá barato E tá barato Aqui na Beli Braz O braz mais perto de você E tá barato Tá barato E tá barato Aqui na Beli Braz O braz mais perto de você Educadora 15 de março Dia do consumidor O Sabeñago preparou tudo Pra este dia ficar na história Preços arrasadores E mais Ofertas imperdíveis Da Quinta Barato Sabeñago Frango inteiro congelado Big frango Quilo 2,98 Costela suína congelada Quilo 11,70 Cochão duro Quilo 14,95 Olho de soja Soia 900 ml 2,55 Arroz tipo 1 4R 5 quilos 6,98 Pagando com o cartão Sabeñago 6,65 Parcelem até 3 vezes No cartão Sabeñago Dia do consumidor Sabeñago Imperdível Feito só pra você Corra Mudanças na educação Para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica Vai apoiar a formação De professores O novo ensino médio Dá mais autonomia Aos estudantes O novo viés Tem modalidade de financiamento A juros zero O ensino em tempo integral Ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional Comum curricular Foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou pra você Em mac.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Na Educadora Você está curtindo Um programa de mulher A apresentação Bebe Salve 4 horas 25 minutos Boa tarde Pra você que está Nos acompanhando Está acompanhando Nosso programa de mulher Pra você que está Nos ouvindo aí No rádio Na internet Está nos vendo aí No seu celular Está assistindo a gente Via YouTube No YouTube Da Educadora Educadora.tv Ou então está No nosso site Educadora.am Ou você está lá Na live no Facebook Convida mais uma amiga Para chegar junto com a gente Convida essa amiga Para poder curtir E acompanhar Todas as informações Que a gente tem Para vocês E também Você pode curtir Comentar e compartilhar A nossa live Compartilhe Participe junto com a gente Eu estou recebendo aqui Angélica Câmara Ela que é esteticista Formada pela AMB Morumbi Toda chiquérrima E hoje nós vamos Falar para vocês Minhas amigas Que querem cuidar mais Da pele Cuidar mais Do seu rosto Principalmente O que está te incomodando mais Ruguinhas Manchas Acne Tem também Aquela marca de expressão Marca de expressão É algo que me incomoda bastante Mas não tem jeito Que a gente não tem como Falar ou viver Sem marcas de expressão Não é gente? Porque elas aparecem 4 horas e 26 minutos Angélica Seja bem vinda Ao nosso programa Eu que agradeço o convite Estou muito feliz Eu também estou feliz De você estar aqui E já vamos começar agora Já falando Sobre essas marcas Essas linhas de expressão Que acabam incomodando Muito as mulheres Incomodam também os homens O que você disse Sobre essas linhas de expressão Angélica? Por que elas aparecem E aparecem sempre assim? O sol Alimentação E também tem O sol É o mais inimigo Da pele Né Debbie? Mas também A gente vai envelhecer Não tem como Só que tem como Você envelhecer Com a pele mais saudável Sim O segredo da pele saudável É a hidratação A hidratação? É o segredo Gente Tá vendo só É preciso hidratar a sua pele Não é só bebendo água Não Né Angélica? Não Tem cosméticos Humectantes Você tem que ter um cosmético Também para o seu tipo de pele Tem pele Né? Oleosa Tem pele seca Não adianta você ter uma pele oleosa E passar um produto muito oleoso Você pode ter algum probleminha A Angélica Mandou para a gente Algumas fotos Que ela tem E ela trouxe Claro que com devida autorização Para a gente fazer uso Dessas fotos E é o seguinte Pode mostrar a produção Qualquer uma das fotos Que vocês estiverem aí Para a gente poder já ir falando Eu quero falar um pouquinho Angélica Sobre as Além das linhas de expressão As pessoas também Verem em casa As imagens Que às vezes Com algumas manchas Na pele No rosto Porque é muito difícil E a gente que é mulher A gente quer estar sempre Com a pele perfeita Com pele de bebê Só que não tem como Né Angélica Porque o tempo passa Todo mundo vai ficar aí Com uma linha de expressão a mais No rosto Com uma ruguinha a mais Aparecendo E aí como é que a gente Lida com isso No dia a dia Bom Com as manchas São as hipercromias Tem as hipercromias Após acne Né E aí você pode tratar Pode fazer peelings Clareadores Né Tratamentos com Cosméticos clareadores Também E aí você tem que Procurar um esteticista Né Que ela está habilitada Para trabalhar com a sua pele Porque tem que fazer Uma avaliação Seu tipo de pele Não pode usar qualquer produto Que daí pode ter efeito rebote Ah é? É E aí ao invés de melhorar Fica pior Porque você pode estimular Os melanósticos Entendi Aí escurece a pele Mais ainda Entendi Então pro pessoal Que está nos acompanhando Lá na live No facebook Pessoal daqui a pouquinho Já vai ver as imagens Que a gente falou Das fotos aqui Que a Angélica trouxe Pra gente poder mostrar Pra vocês Agora uma coisa Que é muito importante E pertinente Pra te perguntar A Angélica São sobre aquelas acnes Sabe as mulheres Gente Quando engravida A mulher fica com a pele Daquele jeito Né As vezes fica manchada Fica tudo cheia de acne E por que as mulheres Depois dos 30 Fica aparecendo Aquelas espinhas Ou aquelas acnes estranhas Porque gente E é uma acne Que dói Viu Angélica Eu falo isso Que eu estou na puberdade De novo gente Todo dia aparece uma nova Pessoal que me assiste Aí no facebook Vocês estão vendo Tem um calombinho aqui Mas não é não Esse aqui é um chifrinho De unicórnio Que nasceu É um ossinho Que saltou Depois do meu emagrecimento E ele ficou aqui Então está bonitinho Mas não é Não é esse o meu problema O problema é que As vezes aparecem Algumas acnes Angélica Que a gente não tem como lidar E dói Por que que acontece isso? As acnes Depois dos 30 anos Porque o normal É na adolescência Que tem aquele boom hormonal Sim Mas depois dos 30 Tem várias Pode ter várias razões Uma delas é hormonal Você pode estar Com alguma desorganização hormonal Você tem que procurar Um ginecologista Ou um endocrinologista Para ver direitinho Sim Né E também produtos errados Que você está usando na pele Hidratação errada Cremes errados Até o protetor errado Sim Sim E também Estresse Estresse E medicamento Tem medicamento Que estimula Também Tem acne Medicamentosa Entendi Que aí acontece Normalmente com corticoide Certo Gente E também tem uma coisa Muito importante Sobre o rejuvenescimento Todo mundo quer dormir E amanhecer jovem Ninguém quer ficar velho Todo mundo quer ficar no formol Só que como a gente Não pode ficar no formol O que a gente pode fazer Angélica Para ter esse rejuvenescimento Porque ó Eu vou falar uma coisa Para vocês Tem um monte de gente E isso eu incluo os homens Também Porque hoje em dia Tem muitos homens vaidosos Que as pessoas se cuidam Mas só na parte do rosto Esquece do pescoço E aí como é que fica Angélica? O rostinho está de bebê Mas o pescoço Como é que faz? Como eu disse Que a hidratação é o segredo Tem que hidratar o rosto O pescoço E o colo Rosto, pescoço e colo Minha gente Vocês que estão me vendo aí Vocês que estão assistindo Ó Rosto inteiro, tá? Você prende o cabelo assim E aí você passa o creme Passa tudo Hidrata a pele O pescoço aqui E também o colo aqui O colo é a parte que fica do decote Que fica bonito Então se você não sabe aí direitinho Onde é o colo Você vai saber agora, tá? É onde fica o decote Para mostrar um decote bonito Né Angélica? É isso mesmo É... A pessoa Ela tem que procurar Um profissional Habilitado Sim Porque às vezes a pele Não está uma pele fina Está uma pele espessa Que é uma pele grossa Então tem que afinar essa pele Afinando a pele Diminui as marcas As expressões E as linhas As rugas Depois também tem tratamentos Que estimula O colágeno Elastina As fibras, né? E quais são esses tipos De tratamento? Fala um pouquinho Para a gente Para a gente poder saber Eu sei que tem aquele Microagulhamento Que você faz Aquele aparelhinho E aí fica furando São microfuros Que na verdade Vai fazer na sua pele E como é que funciona isso Angélica? Não, é... Fisiologicamente Eu vou explicar De uma forma muito fácil De entender Você fura a pele Com microagulhas E aí você Provoca uma 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 inflamação Cutânea ali Mais leve Certo E aí o organismo Manda as defesas Os neutrófilos Os mastócitos Manda lá para aquela região Todas as defesas E aí vai regularizar O que? Aquela inflamação Mas não é só a inflamação O que que está desregularizado? As fibras de colágeno Elastina Estão quebradas Não estão uniformes Então Indo as defesas Naquela região Vai também consertar O que está quebradinho Certo E você que está ouvindo O nosso programa de mulher Você pode mandar Sua pergunta Para o nosso whatsapp Que é o 992-2251-24 Você pode mandar Sua pergunta também Na live Que está rolando Lá no facebook Você pode perguntar O que você quiser Quem está mandando Pergunta aqui É a Edileuza E ela disse E o melasma Angélica Tem alguma novidade? O melasma O melasma é crônico Você tem que tratar Controlar E fazer manutenção Porque ele é estimulado Com a luz solar Com a luz do computador A luz do celular Você vai cozinhar Aquele calor Quando você abre o forno Do fogão Calor Tudo estimula Os melanócitos Naquela região Que você tem o melasma Ele é hormonal Ou ele também é genético Então Você tem que tratar Tem tratamentos astros Tem com dermatologistas Tem com esteticistas Tem home care Para você usar em casa Só que você não vai Na farmácia comprar Nada Qualquer produto Né gente? Tem que ser Tem que passar Para um profissional qualificado Porque Também tem efeito rebote Certo Tem muitas pessoas Que chegam No meu espaço Que já usou por conta Às vezes chega Com a pele queimada E eu tenho que resolver O problema Porque foi por conta Comprou na farmácia Usou E queimou toda a pele Gente não faz isso Porque é muito perigoso Tem Eu sei que tem Existem pessoas Às vezes que vão tomar sol E coloca óleo de não sei o que Óleo de não sei o que lá Passa coca cola E pra E aí gente É muito complicado Sabia disso? Porque você queima tudo Você machuca Aí você vai atrás Do profissional Para poder resolver E muitas das vezes O profissional Não tem o que fazer Na hora Para poder solucionar o problema Não é lento O resultado é lento E a pessoa quer o resultado Na hora E não é na hora É lento É verdade E aí gente Você tem que prestar atenção Agora tem uma outra pergunta Que acabou de chegar aqui Para a gente Também no nosso WhatsApp É a Eliane E ela disse o seguinte Boa tarde meninas Eu estou adorando Esse tema E é o seguinte O que eu posso fazer Para diminuir A linha de expressão Que fica Na minha testa Não gosto O que ela pode fazer Angélica Pois é Qual o nome dela? Eliana Eliana Olha só A linha de expressão Ela já fala Expressão Quer dizer Você faz uma expressão E dobra aquela linha Então Mesmo se você fizer Um tratamento Para diminuir A linha de expressão O microagulhamento Você vai continuar Com aquele hábito Daquela expressão Vai voltar Ela ficar profunda E cada vez Ela fica mais profunda Então Muita gente Está fazendo botox Eu não trabalho Com botox Sim É com dermatologista Então dá para você Fazer um botox Gente Botox Botox também É uma coisa muito séria Que tem muitas pessoas Que estão fazendo isso Aplicando Enfim Só que não pode Tem que ser Um profissional De acordo Para poder fazer Esse tipo de tratamento Faça uma pesquisa Antes Para ver se o profissional É habilitado De dermatologista Quais as outras Aplicações Outras pessoas Que eles fizeram Porque dependendo Da aplicação Fica ruim depois Né Angélica Então Em todo profissional Qualquer profissão É assim Você tem que fazer Uma pesquisa Antes de você se entregar Sim sim Porque senão Fica complicado Agora tem uma coisa Que o pessoal fala muito Do peeling O peeling Gente é um tratamento A Angélica vai explicar Um pouquinho pra gente Que depois fica com o rosto Tudo vermelho Enfim Algumas pessoas ficam E outras pessoas não ficam Como é que funciona O peeling Angélica O peeling é a mesma forma Do microagulhamento Você causa uma inflamação Cutânea E depois as defesas Do organismo Vai naquela região Só que O ácido Ele tem ácidos Que permeiam na pele E vai lá Na tirosinase Como Eu vou explicar De uma forma Que todo mundo Vai entender Certo A tirosinase É como se fosse Um motorzinho Que fabrica Estimula ali A síntese da melanina Certo Então ele para a tirosinase Tem ácidos Que fazem isso Sim Então trabalha legal Melasmas Entendeu Certo E tem ácidos Que vai lá E consegue Diminuir A síntese da melanina E aí diminui As manchas As manchas De acne Elas somem Não voltam mais Não voltam mais Certo Agora Os melasmas Eles voltam Com a estimulação Certo Agora tem uma pergunta Que chegou aqui No nosso WhatsApp E você pode enviar Também a sua pergunta Para o nosso WhatsApp Que é o 9222-5124 É a Angélica A sua chará Boa tarde Debi e Angélica A minha pergunta É a seguinte Eu estou com ceborréia No cabelo No rosto E na testa Não tenho caspa E por que a ceborréia No rosto Olha Isso seria um assunto Para o dermatologista Mas Existe tratamento Com esteticistas Que trabalham Com argila E microagulhamento Também Porque a argila Ela regula O pH da pele E também Tem Amino Não Agora deu branco Ela tem todas as vitaminas Necessárias para a pele Certo Entendeu Para dar uma amenizada Oligoelementos Lembrei Oligoelementos Então a argila Ela regula o pH Aquele pH Está desregularizado Está descamando Só que ela tem que procurar Um profissional Um dermatologista Entendi A gente vai colocar Umas fotos Que a Angélica trouxe Porque gente É muito complicado A gente explicar Então para você Que está aí Está nos ouvindo No rádio E para você Que está nos assistindo No Facebook E também no Youtube Da Educadora A gente está vendo aí A imagem Na verdade Fala para a gente O que significa Essa imagem É essa imagem Angélica Essa imagem É uma pré Limpeza de pele E pós Então eu tirei fotos Só do nariz Certo Porque estava com Bastante gravos Você vê os pontinhos escuros É Você vê os pontinhos escuros A gente chama Ósteos Que são os poros Então os ósteos dilatados Lá a pele está Com os pontinhos escuros Os ósteos dilatados E após a limpeza Foi logo após Eu terminei Já tirei a foto Você percebe Que já fecharam os ósteos Está vendo Entendi E conseguiu Limpar bem o nariz Gente é bem importante Você fazer De quanto em quanto tempo Fazer limpeza de pele Depende do tipo de pele Se for uma pele oleosa Você tem que fazer Todo mês Dependendo da pele Se estiver inflamada Você tem que fazer Um tratamento Para desinflamar a pele Às vezes é de 15 em 15 dias Aqueles adolescentes Que tem a pele inflamada Entendeu E Olha lá gente A limpeza de pele Ela também é rejuvenescedora Porque eu faço Um afinamento da pele também Então quer dizer Afinando a pele Diminui as linhas também Afinando a pele É E tem alguma receitinha Que a gente possa fazer isso em casa? Olha eu não indico nada De passar alimentos Porque os alimentos Eles se deterioram E aí tem Pode colocar Micro-organismos né Isso Então eu prefiro que compre mesmo Um cosmético Esfoliante É gente Porque tem tanta coisa Hoje em dia No mercado Que a gente possa fazer uso E são coisas assim Que tem um resultado muito bom E que nem são tão caros É verdade Agora essas fotos Que a gente está vendo A moça tem umas marcas no rosto Isso são marcas de acne Sabe o que é isso? Ela apertou a acne Olha como é que ficou Sabe por que escureceu? Dessa forma O fototipo de pele Dela é 5 E a pele escura Ela é morena né Sim Ela tem uma genética De escurecer Quando ela é estimulada Entendi Não são todas as pessoas Mas algumas sim No fototipo alto E ela estimulou Ela machucou E aí dessa forma Ficou Estimulou os melanossos Ficaram as manchas Então são cicatrizes E manchas de acne Eu fiz o tratamento Com pilha em ácido Fiz a limpeza de pele É claro né Sempre tem que fazer Uma limpeza de pele Antes de qualquer tratamento Porque a oleosidade da pele Ela oclui E nada permeia Então tem que limpar Antes pra permear Sim E daí teve esse resultado Maravilhoso Sensacional Ela estava com a autoestima Super baixa Com essas manchas Achando que não tinha solução E resolveu o problema dela Gente perfeito Viu perfeito Agora além disso Angélica Eu quero te fazer uma pergunta Também que chegou aqui No nosso WhatsApp É a pergunta da Mariana E ela disse o seguinte Boa tarde meninas Eu adoro o programa A tarde de mulher Deb Sempre com um assunto diferente E hoje A minha pergunta É a seguinte pra você Angélica Como que eu posso fazer Pra minha pele melhorar Minha pele é muito oleosa E não tem jeito Eu já usei todos os tipos De sabonetes Eu já usei também Todos os tipos de maquiagem Pra minha pele Que são oil free E não consigo acertar uma O que que eu faço Sempre aparecem acne Aparecendo essas acne Eu não consigo mudar Porque eu acabo sempre apertando Pode apertar acne Claro que não Não, não De forma alguma Gente Eu confesso que eu sou dessas também Tô junto com você Mariana Eu também aperto Porque ó Eu não consigo ver uma acne E não apertar A pele oleosa Você tem que controlar A oleosidade Fazendo limpeza de pele Né Porque tem que tirar Toda a sujidade dos ósteos Como eu disse E a oleosidade E aí A profissional Tem cosméticos Que regulam o pH da pele Entendeu? E depois também Tem Tem que avaliar a pele Não adianta a gente Tentar imaginar Tô imaginando Como é a pele dela Porque eu teria que ver Né Sim E depois tem cosméticos Que a gente indica em casa No dia a dia Pra controlar essa oleosidade Normalmente Sempre na mulher É hormônio Tudo na mulher É hormônio que manda É gente Tudo na mulher É hormônio É complicado isso Viu? Esse hormônio É bem complicado Né? Estão perguntando aqui E a água do arroz Pode usar? É eficaz? Ela é Antigamente Usava-se muito Pra clarear O Wesley usou Você usou? É? Funcionou? Mais ou menos? Antigamente usava Hoje tem cosméticos E arroz Gente Mas como é que usa Essa água de arroz? Escorre o arroz? E usa aquela água Pra lavar? Ah é? E passa? Tipo com algodãozinho Alguma coisa assim? Gente O arroz Ele tem um ativo clareador Mas é o que eu disse Eu não indico alimentos No rosto Porque tem micro-organismos Você sabe Que onde eles colocam Lá aquele monte De arroz Antes de ensacar O que que tem lá? Ah pode ter um monte De bactéria né gente? Pode ter ratos É verdade gente Wesley Que perigo Olha lá Já pensou? Tem gente que passa fubá Onde armazena o fubá O que que mais tem? É verdade gente? Tem que tomar muito cuidado com isso Outra coisa que passa É um açúcar Gente Açúcar Tem gente que acha maravilhoso Passar açúcar Mas o açúcar Se você olhar no microscópio O grão do açúcar Ele tem pontas E aquelas pontas Na hora que você passa Fazem micro-cortes E quem tem aquela pele Igual daquela menina Fototipo 5 Que estimula Que mancha Muito fácil Então vai começar a manchar A pele Porque sempre tá cortando A pele Cortando Cortando Os meninos da minha produção Eles são todos vaidosos Eles são metrossexuais aqui Porque eles gostam De ficar vaidosos Bonitos Eles são lindos O Gustavo falou agora Que ele passava mel e fubá Não O Gustavo que me mandou Mel e fubá Ele falou Eu passava também Ah tá Você que tá no dele Entendi Entendi Mel e fubá Ele passava também Gente tá vendo A minha equipe é toda vaidosa Angélica Que ótimo isso Fico super feliz Bom 4 horas e 44 minutos Eu vou pra um rápido intervalo Que daqui a pouquinho Ana Paula Rosa Vem direto da Central de Jornalismo Da Educadora Também Angélica A Câmara continua aqui comigo Não sai daí Que eu volto já Programa de mulher Apresentação Bebe salve Sabia que pra viver melhor Não precisa sim De uma revolução Começa devagar De passinho em passinho Por exemplo Você que tá aí no carro Já pensou em pedalando Pro trabalho Uma vez por semana É um belo exercício E você que tá com sono Nessa hora Pra dormir melhor Experimenta parar de mexer No celular meia hora Antes de ir pra cama Mudando um hábito por vez Você muda a sua vida Que tal começar já Cuidar de você Esse é o plano Unimed E tá barato E tá barato Aqui na Belly Braz O braz mais perto de você Aqui tem moda íntima Feminina e masculina Aqui na Belly Braz Tem pra toda a família E tá barato E tá barato Aqui na Belly Braz O braz mais perto de você E tá barato Tá barato E tá barato Aqui na Belly Braz O braz mais perto de você Educadora Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Minha e tal Ficou ainda mais fácil Basta enviar um SMS Com a hashtag 2 via BRK Para o número 29029 Depois responda com o número Do seu CPF E em alguns instantes Você receberá o código de barras Por mensagem de texto E pronto Siga a BRK Ambiental Nas redes sociais Para saber mais informações Na BRK Ambiental Sua conta de água Está sempre na mão E pronto Março chegou com tudo E só a van Traz os melhores produtos Para deixar sua casa Ainda mais completa Preços imperdíveis E condições de pagamento Que só a van tem Confira Kit Mop De 129,90 Por apenas 10 vezes De 6,99 Varal de chão Com aba Slim Somente 49,99 Na próxima semana Inaugura a centésima oitava Mega loja van Em Gaspar, Santa Catarina Ofertas válidas Até domingo Ou enquanto durarem os estoques A van Tudo num só lugar Educadora Promoção Fica em dia com a sorte Você que é cliente Bom Pastor Concorre toda semana A mil reais Pela Loteria Federal Para participar Basta manter em dia As mensalidades do seu plano Eu sou o Geraldo Luiz E este plano Eu garanto Eu assino embaixo Promoção Fique em dia com a sorte Planos de assistência Funeral Bom Pastor Sorteios vinculados A títulos de capitalização Demitidos pela Mafra e capitalização Suzef número 154-14-00-172-21-2012-94 Regulamento completo no site www.grupopostor.com.br Muito mais que rádio Educadora Educadora Na educadora Você está curtindo Um programa de mulher A apresentação Bebe Salve Muito mais que rádio 4 horas e 47 minutos 48 pulou mais um aqui Boa tarde para você Que está aqui junto comigo Vem chegando Ana Paula Rosa Direto da nossa Central de Jornalismo Com as principais Informações Dessa tarde de quinta-feira Mas antes Eu quero te convidar Para ir comigo Sabe onde? Lá na Beli Brás Moda Íntima, gente Beli Brás Moda Íntima Não é só uma loja De lingerie, não É amor É carinho É paixão Tem tudo E tem promoção Que é o que a gente gosta Não é verdade? Tem sutiã rendado Só R$14,90 Tem calcinha 100% algodão Só R$2,95 Cueca boxer R$8,20 É para você renovar O guarda-roupa E a gaveta de calcinha Pelo amor de Deus Não vai ficar usando Calcinha furada não Mulher Troca sua calcinha Vai lá para a Beli Brás Moda Íntima Que é o melhor preço Para você É o Brás Mais pertinho Da sua casa Beli Brás Moda Íntima No calçadão Em Limeira 460 No centro Aproveita Passe na Beli Brás E confira aí Muitas promoções Não só essas Mas tem várias promoções Para vocês Beli Brás Moda Íntima Está esperando por você No calçadão Em Limeira 460 449 Ana Paula Rosa Boa tarde Boa tarde Tudo bem? E você? Tudo jóia também O que você nos traz Nessa tarde de quinta? Vamos começar falando de carros Saiu um estudo bem interessante De carros Que não tem motoristas E o Brasil Ele está posicionado Em 17º lugar São 20 países E o Brasil está em 17º Ou seja, as condições Das estradas Não estão legais Estados Unidos em 1º França em 2º E o Brasil em 17º Está ruim, hein? Está ruim, hein? Fala sério Pois é Ou seja, segundo o estudo Para vir essa tecnologia no Brasil Teria que fazer uma revolução Ou seja, carro sem motorista No Brasil Provavelmente nos próximos 10 anos Não vai ser nessa vida Que a gente vai ver isso não Viu, gente? Não vai ser não A gente quer ter esperança Mas é difícil Ou seja, é triste, né? É triste, muito triste Com toda a certeza O que mais que nós temos hoje? Então vamos falar da Marielle Que foi assassinada Ô, gente Fala sério Que situação? Assassinada ontem Com 4 tiros Ela estava de Uber, né? Para quem não sabe da história Ela estava voltando Para a Barra da Tijuca Quando ela mora Quando ela foi, então Alvejada, né? Ela, o motorista também Vocês estão vendo aí O pessoal que está acompanhando a gente Tanto no YouTube Quanto no Facebook Vocês estão vendo a imagem aí Da Marielle Sim, para quem Então não conhece A história dela Ela é uma ativista do PSOL Ela estava, né? Tinha como primeiro mandato Lá no Rio de Janeiro Ela tinha várias ideias Assim, revolucionárias No campo da favela Ela trazia Atividades culturais Então foi A polícia agora Estuda o que aconteceu Mas de fato Foi um assassinato Encomendado, né? Que agora será apurado Então pelas autoridades responsáveis E vão acontecer manifestações Em todo o país Hoje, né? Em todo o país Inclusive em Limeira Hoje é 5 horas da tarde Lá na Praça Toledo Barros O PSOL Aqui de Limeira Está promovendo Então Esta paralisação Ali daquela parte central Os Laranjinhas Vão auxiliar Os carros Pois eles esperam Que milhares de pessoas apareçam Eles esperam 2 mil pessoas Não sei se vai conseguir Essa meta Mas é o que vai acontecer Então hoje As pessoas Não só os ativistas do partido Como também Quem quer Falar a respeito Da mulher mesmo, né? Eu acho que Além do que levantar A bandeira de partido Qualquer um que seja, gente Eu acho que a gente precisa Ver o lance da vida É uma vida que se foi É um crime que aconteceu E a gente precisa Abrir os nossos olhos Para essas coisas Que estão acontecendo Porque pessoas estão morrendo Pessoas que estão lutando Por uma melhoria Por uma melhoria Da minoria Ou da maioria Que sofre Não é? Porque, gente A maioria do povo Que a Mariela estava lutando Que é o povo da favela É a maioria do povo No Rio de Janeiro É o povo que vota É o povo que paga imposto E aí Acontece uma barbaridade dessa? A toa? Foi uma bala perdida? Não foi, não Não foi, não Ela foi assassinada, gente Ela foi assassinada Então Não pode deixar impune De jeito nenhum E isso acontece Não só lá no Rio de Janeiro Isso acontece aqui Acontece na esquina Das nossas casas E acontece todos os dias A gente vê crimes como esses Todos os dias Acontecendo no Brasil todo Então eu acho que A gente não pode De jeito nenhum Calar a nossa voz Diante de uma situação dessa Independente, gente Independente de partido Independente de qualquer coisa Eu já vou deixar claro aqui Que eu não sou partidária De nenhum lado, tá? Não sou Não gosto de política Mas eu acredito Que o Brasil precisa De um futuro melhor E pra que isso aconteça A gente precisa De governantes melhores também E esses crimes Jamais podem ficar impunes Com certeza E o que chama atenção É que foram poucos dias Depois Dela ter exposto Uma situação no Facebook Respeito da polícia militar Enfim, fica esse embate Exatamente Agora vamos ver Como que vão prosseguir As investigações E saber o que de fato aconteceu Porque ela É uma mulher negra Da favela Enfim, todas as condições Ali pra Exatamente Ser inferiorizada Exatamente Estava, como você disse Por uma maioria Exato Você vai pra manifestação Daqui a pouco? Estou indo lá Você está indo lá? Pra cobrir Então amanhã a gente vai ter Informações sobre isso também Sobre como foi a manifestação aqui Não só amanhã Como hoje mesmo No Facebook da Educadora A gente vai produzir um vídeo Já colocar em tempo real Pro pessoal acompanhar Essa movimentação No centro da cidade Maravilha Isso é muito importante O que mais nós temos? É isso mesmo É isso por hoje É porque ela tem que correr, gente Que já está faltando 7 para 5 E o nosso tempo também está curto Aninha, beijo pra você Até amanhã Eu que agradeço até amanhã, deve Até amanhã 4 horas e 53 minutos Minha gente, é hora de quê? Agora É coisa linda Eu gosto desse momento, gente Adoro esse momento de poupar Como é que está o seu cofre aí, amiga? Seu cofre está ficando rico? Está cheio o seu cofre? Agiliza o cofrinho Hoje eu vou poupar 3 moedinhas 3 moedinhas Você aí de casa pega as suas moedas E vamos poupar No seu cofrinho De tapuera Ó, está aqui Falei para vocês, né? Vão pensando aí no propósito O que vocês vão fazer com o seu cofre Com o cofre de vocês Que eu estou pensando O que eu vou fazer com o meu Mas eu já tenho Vai ser provavelmente Alguma coisa social, tá? Mas vamos poupando cada dia E as dicas de hoje Para você poupar Presta bem atenção Mande lanche de casa Para as crianças Levarem para a escola É muito importante Você economiza, tá bom? Procure eventos gratuitos Para você poder participar E para você poder acompanhar Porque esses eventos São importantes Em todas as cidades Acontecem eventos gratuitos E aí tem eventos Para a família toda E que você não precisa gastar Para poder, entendeu? Passear, enfim Se divertir É legal Você pode curtir aí Muitos eventos Mas você pode também De repente Fazer uma escala aí Cultural diferenciada Que não tem custo Para você poder acompanhar E também você Ande com pouco dinheiro No bolso, tá? De preferência Anda sem nada Porque daí Quando você não tem Você não gasta É melhor ainda, entendeu? Anda sem nenhum dinheiro Porque é mais fácil Para você não gastar nada 4 horas e 55 minutos Angélica Câmara Está aqui junto comigo E ela A gente está falando hoje Sobre um pouco de pele Sobre rugas Envelhecimento Angélica Eu quero que você deixe Uma dica Para as nossas ouvintes O que elas podem fazer De repente Para dar uma melhorada No aspecto da pele Se elas não estão gostando Além da dica Do filtro solar Que é muito importante A gente já sabe Que você fale Alguma coisa Que as meninas Possam fazer em casa Cuidar um pouco mais delas Da pele Do rosto Ah, em casa, Debi É higienizar A pele E aí tonifica Tem que ter um tonificante Né? Se você quiser esfoliar Você pode esfoliar Duas vezes na semana Não esfolia todos os dias Porque daí a pele Vai ficar mais oleosa Porque vai estimular A glândula sebácea Certo Porque a pele Vai ficar muito seca O cérebro vai mandar mensagem Que a pele está seca Oh, você está preguiçoso Vamos trabalhar E aí fica mais oleosa ainda O corpo é muito inteligente Então é só duas vezes por semana Esfoliando A pele vai ficando Um pouquinho mais fina E aí permeia O tônico Que você vai passar Para tonificar Usar um bom protetor solar Certo E também Para o seu tipo de pele Né? E hidratar a pele Uma pergunta Que acabou de chegar Hidratar antes de dormir É legal Daí durante o dia Passa o protetor Ah, e protetor com base É maravilhoso Que daí é outra proteção É como se fosse Uma outra camada de melanina Hum, gente Muito interessante essa dica Agora uma pergunta Muito importante Que chegou agora Quem mandou Foi a Daniane A Daniane está perguntando O seguinte Debi, pergunta para a Angélica Corre se der tempo Eu quero saber o seguinte Maquiagem Pode dormir de maquiagem ou não? Nem pensar Nem pensar de jeito nenhum Não, os poros tem que estar limpos Não entupido de maquiagem E como a gente limpa O nosso rosto da maquiagem, Angélica? Tem aquele Demaquilante Demaquilante, né? Pode usar Sim Mas por exemplo Se eu não tenho demaquilante Eu posso simplesmente Lavar o rosto com sabonete? Tem, tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar E daí você hidrata Com aquele hidratante da noite E vai dormir Tá vendo só? Angélica, quero agradecer Sua presença aqui no nosso programa Te espero em uma outra oportunidade Para a gente falar Muito mais Para essas mulheres Se cuidarem cada vez mais Tudo bem, eu volto Um grande beijo para você Tem muita coisa para ensinar Muito obrigada, viu? 4 horas e 57 minutos Quero agradecer também A Gabriela, filha da Angélica Que está aqui com a gente nos estúdios Um beijo, Gabriela E quero agradecer Você que ficou junto comigo até agora Você de São Paulo Paraná Santa Catarina Minas Gerais Você de Santiago No Chile Você da Tunísia Da Bahia No Rio de Janeiro E hoje também A gente sabe de onde? De Istambul Na Turquia Oh, mas nós estamos ficando chique, hein? Fala a verdade Que coisa bonita 4 horas e 58 minutos Deixa eu mandar um beijo Para a nossa diretora Maria Maria, um beijo Aparece aqui qualquer hora, viu? Ela só vem aqui As escondidas Para fazer alguns vídeos Fazer algumas fotos E aí Ela nunca aparece no vídeo Então eu quero que você venha aqui Para você aparecer, viu? Qualquer hora Ela vai vir aqui Qualquer hora aparecer Para a gente poder falar Um montão de coisa legal Você vai mandando aí A sua mensagem Na nossa live Lembrando que a live termina O programa termina Mas a live Continua lá no Facebook O vídeo Para você poder assistir Para você pegar Alguma outra dica Que você de repente perdeu Para você poder participar Para você comentar E compartilhar também Então aproveita Compartilha a nossa live No Facebook da Educadora Eu peço que você Chame mais uma amiga Para acompanhar junto com a gente O nosso programa Porque se valeu Se fez sentido Para você esse programa Chama mais alguém amanhã Para estar junto com a gente Às quatro da tarde E a nossa frase Para terminar hoje Ninguém pode fazer Você se sentir inferior Sem o seu consentimento Ninguém pode fazer Você se sentir inferior Sem o seu consentimento Não consinta nada Que você não queira Tá? Dizer sim para o outro Está sendo complicado Para você? Está doendo? Não diga Diga não Dizer não é muito importante Quando você quer dizer não Se você está dizendo sim Para os outros E dizendo não Para você Isso pode te causar Uma doença Não faça isso Cuide de você Cuide do seu coração Cuide da sua vida E sorria Sorria porque você Merece ser feliz E a gente vai estar junto Amanhã de novo Às quatro da tarde Aqui nos mil e vinte Na educadora No seu celular Na internet Em todas as plataformas digitais A gente se encontra Beijo para você E até amanhã às quatro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto